Avela o plano, desceu no morro da rosa velhinha Vai, loco! Vai, doíso, seu loco! Vai, seu roia! Queria, vai, seu roia! Liga a moto, roia! Acelera dois tempos, roia! É a garrafa de pinga, não é? É guaraná, não é pinga, não! Vai, doíso, roia! Woohoo! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá! 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 Vamos lá!